Bom dia, boa tarde, boa noite. Já tá mais do que na hora de vocês aprenderem a falar bom dia, boa tarde, boa noite em francês, não é? Eu sou o Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e hoje eu quero falar sobre alguns empréstimos da língua francesa que a gente tem na língua portuguesa. Daqueles que a gente chama de galicismo e daqueles que não são galicismo, mas que a gente se diverte falando também. Vamos comigo nesse vídeo. Bom, então como eu já falei pra vocês, galicismo é o empréstimo que a gente faz da língua francesa pra usar na nossa própria língua. A gente tem palavras em vários domínios, porque a França influenciou o Brasil em vários domínios, tanto na literatura, quanto na filosofia, na culinária, nos objetos, na moda, tudo. Então a gente vai ter palavras francesas espalhadas por toda a nossa vida. Palavras que a gente fala assim, Ah, isso deve ser francês. E palavras que a gente nem desconfia que são francesas e que são francesas mesmo assim. Por exemplo, croquete, filet, filet mignon, maionese, purée, baton, bonnet, soutien, tricot, lingerie, Carnet, canelot, bibelot, castet, abajur. Bom, essas palavras são só alguns exemplos de palavras que vieram da língua francesa para a língua portuguesa. Mas a gente também usa algumas expressões, a gente tem algumas coisinhas aí que flutuam no imaginário popular, seja porque veio de um personagem da televisão, seja lá como que esse negócio chegou na gente, mas a gente usa. Que eu vou trazer também alguns exemplos aqui pra vocês. À la vente. Que que é isso, gente? À la vente. Em francês, isso não quer dizer nada. Em português, normalmente, a gente usa isso pra falar assim, ai, fique à vontade, ou pra comer à vontade. Isso é à la vente. À la vente, gente, é uma adaptação, vamos dizer assim, de à volonté. A gente teve aí uma misturinha nas sílabas, né? Aí no final dá certo, a gente acaba entendendo. À la vente, à volonté. A outra é a famosa frase de um personagem da escolinha do professor Raimundo. Tinha um personagem que falava assim, Zé Fini, Zé Fini, como se fosse o Zé, o José e o Fini de Fini. Bom, Zé Fini é a adaptação da frase Cé Fini. Cé Fini significa acabou. E não para por aí. A gente também tem algumas dessas adaptações, vamos dizer assim, brasileiras, dessas abrasileiradas em algumas musiquinhas de criança. Por quê? Quando a gente teve a influência da França, né? Quando os franceses começaram a vir pro Brasil, a cultura francesa começou a fazer mais peso em cima da gente, a gente começou a pegar essas coisas da França, e aí a pronúncia... A gente não falava francês. A gente, o povo do século XVII, do século XVIII. Aí o que que acontecia, gente? A gente, ó, misturava tudo. Por exemplo, você sabia que a pomponeta é uma musiquinha francesa? É, uma musiquinha francesa? Bom, em português a gente canta como que é? Pomponeta, petapê, tapê, tapê, rouge, petapê, tapê, rouge, pompe, trim. Pomponeta, petapê, tapê, tapê, rouge, pompe, trim. De onde vem essa música? Na França, tem uma musiquinha pra criança que é essa musiquinha mesmo. E ela é assim, pompe de ronete, pompe da pi, tapê, tapê, rouge, pompe de ronete, pompe da pi, tapê, tapê, gris, pompe de ronete, pompe da pi, tapê, tapê, rouge. Tem outra coisa que a gente pegou dos franceses, e que tá cheio de palavras aí no meio, que a gente fala assim, Ah, isso é da língua francesa, dava pra gente saber, né? Que é o famoso Adoleta. Eu acho que quem pegou dessa vez a música foi aquele que... Adoleta, eu quero ler petit, petit, pola, ler café, pé, chocola. O que é petit, gente? É um petit, que significa pequeno. Mas vamos pensar na letra de Adoleta. Olha quantas palavras que a gente tem aí que já não parece o francês, né? Le petit, petit, pola, ler café, café, olha lá, né? Como em português, em francês, também é café, café, le café, com chocolat. Chocolat, gente, tá na cara, né? Chocolate, em francês, é chocolat. Olha quantos empréstimos, quantas influências a gente não consegue identificar aí da língua francesa. Aí depois, gente, dessa frase, aí já vira Brasil, aí a gente já brasileirou, colocou um bichinho lá no meio, pra destruir a vida do bicho, que é o tatu, né? Puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Bom, esse vídeo é curtinho mesmo, eu só queria dividir isso com vocês rapidinho, que esses empréstimos da língua francesa e da cultura francesa, que eu queria dizer pra vocês era isso. Eles não vão acontecer só no nível das palavras, né? A gente não vai ter só palavras perfeitamente vindas da outra língua, ou levemente abrasileiradas. Então, a gente tem um monte de coisa que veio da França, que a gente abrasileirou bastante, pra se apropriar culturalmente disso. Uh, é isso que eu tinha pra dizer. Se você quer estudar francês comigo, este é o momento. Mande um e-mail para virouparis.gmail.com A gente tá aí se organizando já pra fechar as turmas, as aulas vão começar em outubro. E se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, porque os preços estão realmente imperdíveis. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para mim, por favor. Se você não é inscrito nesse canal, então, gente, tá esperando o quê? Se inscreve nesse canal, ativa esse sininho, pra você ficar sempre por dentro, cada vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Não tem mais nada pra falar. Vou ficando por aqui e até a próxima. Au revoir! E pra você que tá aprendendo a língua francesa e que tá acompanhando o meu canal, gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu queria deixar aqui uma proposta de uma atividade pra vocês, se vocês estiverem interessados também, né? Se você não estuda a língua francesa e você quiser mesmo assim fazer atividade, seja super bem-vindo. Pra fazer atividade, vocês podem usar os comentários mesmo, respondam nos comentários e a gente vai procurando as respostas juntas. Bom, na primeira parte do vídeo eu falei sobre palavras que são os galicismos, que são as palavras que a gente emprestou da língua francesa, né? Nesse percurso de sair da língua francesa até chegar na língua portuguesa, a gente viu, a gente pode perceber que teve algumas transformações, seja no nível da pronúncia, seja no nível da escrita da palavra, da ortografia, ou até mesmo no significado. Vocês conseguem observar alguns desses três aspectos em algumas das palavras que eu coloquei aqui nesse vídeo? No final da descrição do vídeo eu vou deixar a lista de todas as palavras escritas em português e escritas em francês pra ajudar vocês pra não precisar ficar voltando toda hora no vídeo. E aí vocês podem ir deixando as suas respostas aqui e aí a gente vai conversando sobre isso. Vou deixar um exemplo. Por exemplo, a palavra boné. No nível da pronúncia a gente não teve mudança nenhuma, né? Boné em francês, boné em português. No nível da escrita teve uma mudancinha aí. Em francês a gente tem dois Ns e termina com um T. Em português a gente tem um N só e não termina com um T. E aí no nível do sentido teve uma mudancinha também. Boné em português é o boné, né? A gente sabe o que é o boné em português. Em francês o boné é um gorro. É uma toca de lã, é um gorro. O gorro, né? Bom, então a gente teve aí essa pequena transformação. E aí, vocês conseguem identificar alguma outra transformação num desses três níveis nas outras palavras? Deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. Um abraço e à la prochaine!